Olá, eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que hoje trata de uma doença que chega de mansinho. Parece uma tristeza, um desânimo, mas de acordo com os médicos pode evoluir para a depressão. A partir de agora, vamos falar sobre essa doença que atinge mais de 120 milhões de pessoas no mundo. Entenda as leis sobre o assunto e como é feito o tratamento da depressão. A gente recebe pacientes, por exemplo, que tentaram se matar, foram para o hospital, porque já estavam desmaiados, já estavam quase mortos. E a depressão, o que ela provocou na sua vida? Eu fui perdendo tudo, eu fui perdendo todas as vontades, a vontade de sair, a vontade de ir ao cinema. Para eles se matar ou morrer ou viver, não fazia muita diferença. Todo fundo de poço tem uma saída, porque eu tive essa saída, entendeu? Pois você é uma mulher feliz. Eu sou uma mulher super feliz e completa. Nossa primeira parada hoje é numa clínica. Aqui vamos conhecer até que ponto a depressão pode afetar a vida de uma pessoa. O rosto da mulher que tenta se livrar da doença não será identificado para não expor a identidade da paciente. Quando que você percebeu que você estava com depressão? Eu estava com três meses de gravidez, estava de licença médica por descolamento de placenta e eu comecei a me isolar. Em nenhum momento eu tive rejeição ao bebê, mas eu fui cada vez piorando, alta imagem, uma tristeza profunda. A doença evoluiu para o quadro mais grave. E a depressão, o que ela provocou na sua vida? Eu fui perdendo todas as vontades. A vontade de sair, a vontade de ir ao cinema, a vontade de estar com os meus filhos. A luta contra a depressão já é longa. No início a família e os amigos reagiram com indiferença. Já são quatro anos de luta contra a depressão. Em que momento você achou a necessidade ou os profissionais que te indicaram para a internação? Eu tinha uma ideia de um quarto branco onde eu queria estar sem ter ninguém do meu lado, celular, nada. E eu pedia para me internar. Para me internar nesse lugar onde eu tivesse essa sensação de paz. Onde as pessoas parassem de me perturbar com essas ideias. De que o mundo para mim estava perfeito e eu percebendo que eu tinha um grande vazio dentro de mim. E ninguém me internava. Até chegar o dia 30 de dezembro de 2015. Eu peguei os meus braços, cortei com a tesoura e aí me internaram. E não estamos falando de um caso isolado. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 120 milhões de pessoas sofrem com a depressão. E que a doença até 2020 será a mais incapacitante do mundo. O que significa que essas pessoas podem deixar de ser produtivas. No Brasil são 17 milhões de depressivos. A estimativa é que 850 mil morrem por ano com a doença. E por que tanta gente sofre desse mal? Para a socióloga Cristiane Machado Coelho, professora da Universidade de Brasília. As transformações da sociedade ajudam a entender este problema. Com a fragilização dos vínculos afetivos. Tanto em relação ao trabalho, a família, as relações de amizade. O indivíduo fica muito sobrecarregado. O repórter Justiça também veio conversar com o psiquiatra Roberto Borges. O médico ajuda a explicar a depressão. Quais são os níveis da depressão? A gente tem depressão leve, moderada e grave. Nas depressões graves, inclusive, a pessoa pode começar a ter sintomas psicóticos. Acreditar em coisas que não são reais. Dados do DataSus, que incluem informações sobre suicídios e outras mortes motivadas por quadros depressivos, indicam que em 2012, última informação disponível, foram 467 mortes provocadas pela doença. O número total de suicídios no Brasil teve aumento significativo. Passou de mais de 6 mil para cerca de 10 mil. Os maiores índices estão concentrados em pessoas com mais de 60 anos. O número de suicídios cresceu muito. Quando a pessoa está em um grau mais grave de depressão, ela começa a não perceber mais saídas. Do ponto de vista biológico, cerebral, grandes áreas do cérebro passam a funcionar muito pouco. Isso começa a atrapalhar até a capacidade da pessoa de raciocinar mesmo. Com isso, ela vai ficando cada vez mais presa em um raciocínio único, de que não existe mais jeito. Mesmo que você apresente argumentos para a pessoa, válidos, de que a vida dela tem saída, de que os problemas são temporários, a depressão não deixa de enxergar uma outra saída. Se ela não for tratada, todo dia que ela acorda, a sensação que ela tem é que o mundo é terrível, que nada tem saída. Vamos entender um pouco melhor a depressão com imagens. O psiquiatra mostra o funcionamento do cérebro de uma pessoa normal e de um doente. Quando vocês veem essas imagens escuras, verdes, azuis, pretas, todas essas áreas estão funcionando menos do que deveriam. Pelas imagens, é possível ver que quem está com a doença tem áreas afetadas. E a gente tem áreas do cérebro que controlam o nosso nível de humor. Esse nível de humor, esse controle do nível de humor, na depressão, ele está alterado. Ele está danificado. E tristeza é depressão? Muitas pessoas confundem ou colocam de uma forma simplista, né? Tristeza é depressão. Não, tristeza não é depressão. Tristeza é um dos sintomas que pode vir, né? O país possui uma lei que trata sobre doenças mentais. A Política Nacional de Saúde Mental foi criada pela Lei 10.216 de 2001, que consolidou a reforma psiquiatra como uma estratégia de Estado. O tratamento deve ser humanizado, promovendo a liberdade e a reinserção social e a reabilitação psicossocial. O advogado Vitor Mendonça acompanha essa área de perto e a aplicação da legislação. A lei é boa, o serviço é ruim. A questão é essa. Quer dizer, o Estado não tem oferecido o tratamento que é pregonizado pela legislação. Em clínicas particulares como esta, a situação é bem diferente. Aqui o paciente é acompanhado de perto e recebe o tratamento adequado. 40% das pessoas internadas aqui tem quadro depressivo associado a outros problemas. Então, às vezes o paciente chega por conta de um alcoolismo ou por conta de um uso abusivo de cocaína, alguma coisa. Mas quando a gente começa a trabalhar com o paciente, a gente vê que, na verdade, o quadro psíquico dele indica uma depressão que leva ao alcoolismo. E o tratamento? Aqui vocês trabalham com psicólogos e psiquiatras. Ele é multidisciplinar? Explica pra mim, por favor. A gente trabalha com grupos de terapia, de psicoterapia, grupos de fala. A gente tem também grupos de terapia, mas grupos que a gente usa outras atividades intermediárias, como arte, desenhos, leitura, enfim, né? Outras atividades pra intermediar o grupo. Normalmente, pacientes mais graves ou mais comprometidos são indicados pra esse grupo. A base clássica do tratamento da depressão são os antidepressivos, são as medicações, né? Existe uma outra técnica chamada estimulação magnética transcraniana. Essa técnica permite reconstruir as conexões cerebrais que não estão funcionando direito, da mesma maneira que a medicação faz, só que sem utilizar a medicação. Seu sonho pro futuro? Aprender a lidar com a doença pra que eu possa ser feliz e que as pessoas tenham mais compreensão em relação à doença.